Dona Terezinha mostra a roupa suja acumulada. Na casa, no Jardim Nova Era, em Aparecida, ela mora com dois filhos e três netos. A família toda sofre com a falta de água. Há dois dias, a água não chega mais às torneiras da casa da Dona Terezinha. Olha, aqui a gente vai mostrar. Não sai água, torneiras secas. E a gente só tá vendo água aqui, né, guardada, acumulada nos tanques, porque choveu muito na noite passada e a Dona Terezinha aproveitou pra guardar essa água, né, Dona Terezinha? E a senhora vai usar essa água pra fazer o que dentro de casa? Vou lavar vazia, vou limpar o chão, dar descarga no banheiro, lavar o banheiro que tá sujo. Mas roupa e comida não dá pra fazer com ela. Pra fazer comida tem de comprar água, pra beber tem de comprar água. Até banho eu já tomei com essa água aqui. Aos 66 anos, Terezinha anda com dificuldade por causa de problemas nas pernas causados pela diabetes. Com a falta de água, a rotina da aposentada ficou ainda mais pesada. Dentro de casa também é preciso muito improviso, né, pra Dona Terezinha conseguir deixar tudo em ordem. A louça já tá lavada, foi água da chuva? Foi água da chuva que eu carreguei lá de fora num balde, fui lavando aqui com muita dificuldade. A gente vê que a senhora usa uma bengala, a senhora tem problema de saúde, tem diabetes. É difícil ficar carregando balde. Tem dia que eu chego em casa, molhado de suor, porque eu tomo insulina, aí o peso da água que eu carrego, a glicose cai rápido. Eu sou obrigada a pegar, pra pegar uma toalha pra me secar, porque aqui as vazias tudo suja. As roupas tem dia que eu sofro pra pôr no arame, porque quando tem água, esse mês, no meio de outubro, eu lavei roupa as três vezes só. Quem mora no bairro há mais de três décadas reclama que a situação piorou nos últimos dois anos. Ano passado também não tinha água já, né, já era verídico e verdade. Agora esse ano tá terrível, esse ano não tem água mesmo, só chega de madrugada e quando chega muito pouco. A conta chega? A conta tá vindo mais alto do que tava. Eu estranhei a conta, né, porque se não tem água, como tá vindo mais caro do que eu pagava antes. Em nota, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia disse que já cobrou da Saneago a lista com o nome dos bairros que sofrem com a falta de água. E em breve deve voltar a se reunir com a direção da empresa para cobrar uma solução para o desabastecimento. Enquanto isso, a Prefeitura está intensificando o uso de caminhões pipa para amenizar o problema em escolas, creches e hospitais.